Hoje a Cidade Maravilhosa recebe a primeira edição do Prêmio Rio Se Preconceito, evento que marca a abertura da Semana da Diversidade, e José Junior será um dos homenageados. Ô, Maicon, o esporte, geralmente, independente da categoria, é homofóbico? Eu acho que algumas modalidades sim, algumas nem tanto. Mas assim, como todo mundo já me perguntou se eu tinha sofrido preconceito dentro do esporte, e como eu falei, assim, eu sempre fui uma pessoa muito abençoada, eu sempre fui muito eu mesmo, e dentro do vôleibol eu nunca sofri nada, até o episódio ter acontecido. Mas eu acho que ainda existe esse tabu do princípio da homofobia, do preconceito, mas eu acho que vem diminuindo demais, vem diminuindo bastante. Eu tive a honra, tenho a honra, aliás, de ser o primeiro ator brasileiro a dar um beijo gay na TV brasileira, em canal aberto. E foi muito bom. Foi muito bom. O APROEG, ele está sempre num lugar de conflito, sempre num lugar de divisão, fronteira, de crise. E falar de sexualidade é falar de crise, é falar de uma fissura da sociedade, num lugar que é tabu, que é cheio de medos. E quando o APROEG se abre, se coloca num lugar de diálogo, nos conflitos, ele não pode deixar de falar de sexualidade, numa sociedade como a nossa. Senhoras e senhores, um traficante de informação. Com vocês, José Júlio. Há mais ou menos sete, oito anos atrás, a ficha caiu, quando um grande amigo meu faleceu, ele era homossexual, e eu percebi que eu o amava, mas eu tinha vergonha de dizer que eu amava meus amigos homens. Quando o Evandro morreu, muitas pessoas que também passaram por tipos de violência, porque o Evandro era gay, eles acharam que eu estava levantando uma bandeira, que eu não estava, mas acabei levantando. O foco do APROEG é tirar pessoas do narcotráfico, e percebemos que mais um conflito nos chama, que é exatamente o conflito, talvez seja pior do que qualquer guerra do narcotráfico no Rio de Janeiro, que é a luta contra o preconceito. O que é isso? O sol é grande, o sol é grande, o sol é grande.